Olá galera do sétimo ano. Bom, retomamos aqui as nossas aulas de arte, certo? Durante esse tempo eu vou dar algumas dicas para vocês. O que eu preciso que vocês entendam? Olha, nós estamos vivendo numa época de pandemia e não podemos ter esse contato físico. Porém, precisamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é muito importante para vocês também. Lembrem-se que eu sempre falo, vocês não estudam para mim, nem para o professor e nem para os pais de vocês. Vocês estudam para vocês. Sendo assim, vamos prestar bem atenção nas aulas e vamos fazer as atividades que forem propostas por todos os professores. Mas olha só, não deixa para fazer atividade de hoje e amanhã e assim por diante, porque senão você vai acumular atividade e vai ficar cada vez mais difícil para você. Quando vierem as atividades avaliativas, isso então vai se tornar um terror. Por favor, por favor, sejam responsáveis e organizados. Agora é tempo da gente ter um pouquinho só mais de maturidade. Sei que vocês ainda são crianças, mas nós precisamos agora manter uma organização. Vocês não podem contar com os pais o tempo inteiro, full time ali do teu lado. Você já tem idade para você acessar os seus atos, para você olhar as suas atividades. E assim você acompanhar perfeitamente tudo o que está sendo feito. Todas as nossas aulas vão ter um respaldo nas nossas aulas ao vivo. Então, toda sexta-feira vocês têm um encontro marcado comigo. Lá vocês vão poder tirar a dúvida de vocês e a gente vai poder conversar sobre as atividades que eu tenho passado para vocês. Tá bom? Fora isso, se a dúvida persistir, vocês também podem me chamar no privado e perguntar, porque eu vou prontamente responder todos vocês. Tá certo? Então, eu deixo aqui o meu apelo para que vocês estudem corretamente, para que vocês determinem o tempo de estudo de vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre o teatro renascentista. Tá? E assim, antes de eu começar a falar sobre o teatro renascentista, a gente vai ter que lembrar alguma coisa lá de trás. Quando a gente começou a falar sobre o renascimento, lembra? Então, quando a gente falou sobre o renascimento, a gente falou que o próprio nome renascimento remetia a alguma coisa que estaria nascendo de novo. Alguma coisa que viesse a nascer de novo. Porque até então, os povos eles se destinavam somente a fazer tudo que fosse relacionado à igreja, à religiosidade. Que era o teocentrismo. Quando a gente passa para o renascimento, a gente passa por antropocentrismo. Então, o homem ele passa a ser o centro do universo. Então, todas as coisas, todos os estudos, tudo que é feito é baseado no homem e na razão. Então, o homem para de fazer as coisas somente em razão da igreja e como a igreja quer. E começa a ver como seria o correto e o que seria melhor para a sociedade. Tá bom? Então, o teatro renascentista, ele vem exatamente nesse momento. Tá bom? Assim como todos os outros ramos da arte. O teatro, a música, a dança. Vem tudo junto nesse pacote aí do renascimento. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do teatro renascentista. E a gente já vai começar. Certo? Teatro renascentista. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada por teatro. Tanto que eu falei para vocês que eu queria que vocês fizessem uma peça teatral. Que vocês deveriam ter feito para mim apresentar. Agora me abriu. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas isso não quer dizer que vocês não irão fazer. Mais tarde, quando a gente voltar, nós teremos outras oportunidades. Vocês conhecerem aí o teatro, né? Não precisa ser necessariamente teatro renascentista. Mas vocês conhecerem o teatro de uma forma geral. E vocês vão ver como é gostoso fazer esse tipo de atividade. Tá bom? No começo a gente estranha, mas depois a gente se apaixona. Vamos lá? Então, olha só. Nós vamos falar sobre o teatro renascentista. O teatro renascentista foram peças que foram fechadas literalmente no intuito de ilustrar melhor as datas festivas. Então, quando tinha as datas festivas, então se faziam os teatros relacionados a essas datas festivas. Certo? O que aconteceu? A realeza, ela se firmou, né? Ela estava fortificada. E os atores começaram a procurar um meio de viver na sociedade e um meio de sobrevivência. E eles começaram a fazer as suas primeiras, seus primeiros espetáculos, certo? Os primeiros espetáculos foram de forma amadora e depois eles foram se profissionalizando com o passar do tempo. Certo? A maioria dessas companhias de teatro adotou o ideal como homem humanista. O ideal como homem e a razão no centro da sua peça. Porém, algumas ainda resistentes, algumas companhias resistentes de teatro, elas ainda permaneceram fazendo com termos religiosos. Poucas pessoas, porque sempre existe uma parcela da sociedade que não se agrada do que está acontecendo e prefere manter o padrão anterior. Assim como existe hoje, combinado? Então, pessoal, nesse mesmo tempo que começou a profissionalização do teatro, quem apareceu foi a comédia da L'Arte. Certo? E a comédia da L'Arte era uma comédia, era um grupo teatral popular. Tanto é que eles se apresentavam ao ar livre, em carroças. Então, de repente, em locais, em mercados, em feiras, que tinham bastante feiras, grandes feiras, eles paravam com suas carroças e faziam um espetáculo para a população. Tá bom? Mas a comédia da L'Arte, diferentemente do teatro que a gente conhece hoje, a gente conhece um teatro que ele tem um roteiro, então cada personagem tem a sua fala, ele estuda o roteiro para depois ele gravar o teatro, gravar a novela ou fazer a apresentação do teatro. No entanto, nessa época, eles não tinham as falas pré-determinadas, muito pelo contrário. Eles tinham um rascunho daquilo que eles iam fazer na hora e aí eles improvisavam as falas. Então, vamos dizer que lá a pessoa que organizasse falasse assim, olha, hoje nós vamos falar sobre a saúde aqui na nossa região, de como é que as pessoas estão, que as pessoas não estão bem. Nós vamos falar que não existe apoio do governo para isso. Então, eles, cada ator iria improvisar a sua fala de acordo com esse tema que foi escolhido. É lógico que eles começariam com uma temática. Então, a temática seria ou saúde, ou política, ou casamento, ou divórcio. E aí, eles começariam com uma historinha, ou a história de uma moça que descobriu que o marido estava traindo ela com a melhor amiga, por exemplo. E aí, ele passa essa dramatização para os atores e na hora os atores improvisam o que eles vão falar. Então, ele fala, você vai ser a traída, você vai ser o traidor, você vai ser o amante. E aí, na hora, eles improvisariam o que eles iriam falar lá na peça, né? Imagina, deve... tem que ser muito bom ator para fazer isso, né? Porque improvisar tudo na hora não deve ser muito fácil. Então, isso era feito tudo aonde? Em mercados e festas, tá? Sempre, geralmente, ao ar livre, tá bom? Essas peças, elas tinham cunho cômico. Então, a intenção era fazer rir, né? A intenção era que as pessoas rissem da situação que, muitas das vezes, era uma situação que ela própria passava, né? Então, vocês estão cansados de ver, hoje em dia, a gente tem essas charges, né? Que o pessoal faz em relação a coisas cotidianas que nós estamos vivendo. E elas são cômicas e nos fazem rir de um problema que realmente é sério. Então, era uma forma, né? Da comédia da arte fazer com que as pessoas vissem a vida cotidiana delas em uma forma mais cômica, tá certo? Vamos lá. No teatro renascentista, né? Comédia da arte, eles tinham os personagens fixos. E quem eram? Eram os serviçais, as pessoas que trabalhavam pra alguém, os patrões e os enamorados. Então, olha só, é o que existe hoje na nossa sociedade, né? A gente tem os patrões, a gente tem as pessoas que trabalham pra eles, né? Seriam os serviçais, no nosso caso os empregados, né? Os funcionários. E os enamorados, que a gente vai ver agora quem são, certo? Então, vamos lá. Todos os personagens, eles tinham uma origem e um perfil definido. Ou seja, não é de acordo com cada teatro que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Se ele já tinha um perfil definido. Por exemplo, o pantalone, o pantaleão. Ele era um comerciante rico e mesquinho. Isso em qualquer peça teatral que eles fossem fazer, ia ter esse personagem, o pantaleão, que seria uma pessoa que era rica e era mesquinha, certo? Depois, a gente tem doutor ou doutor, que era um intelectual pedante. Ou seja, uma pessoa que tem grande conhecimento, que ela é muito inteligente, mas que ela é pedante. Ou seja, ela é chata. Ela é... Ela gosta de se exibir, de mostrar que ela sabe. Sabe? Ela tá sempre se colocando acima dos outros, tá bom? Depois, a gente tem quem? O Alerquino ou o Alerquim. Gente, o Alerquim, ele é um dos personagens mais importantes de todas as peças teatrais dessa época. Por quê? O Alerquim, ele é extremamente alegre. Muito alegre. Em todas as peças, ele é alegre. Agora, em algumas peças, ele é ingênuo e atrapalhado. Mas também ele pode ser astuto e trapaceiro. Mas a característica da alegria, ela é presente em todas elas, tá? Então, a gente tem o Alerquim e a colombina. Vocês já devem ter ouvido muito falar desse nome no carnaval, né? Que o pessoal fala Alequim e colombina, né? E aí, vem... Vocês estão vendo aí de onde é que eles vêm, certo? O Brighella, que é um criado de origem, de estilo malicioso, né? Então, ele faz parte de um dos serviçais. E a gente tem os enamorados. Quem seriam os enamorados? Os enamorados, pelo próprio nome, são jovens que são apaixonados, são belos e são instruídos. Ou seja, uma pessoa que ela é instruída é que ela tem estudo. Então, eles são pessoas que tinham estudo, faziam personagens de pessoas que tinham estudo e eram muito bonitos, ok? E sempre nessas peças se mostravam apaixonados. A maioria dos personagens masculinos, então, eles utilizavam máscaras. Aqueles que não utilizavam máscara, se portavam como se estivessem com uma máscara, né? Na imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês, vocês têm uma imagem do Alequim, né? Ele tá até com uma máscara. E vocês têm uma imagem também da carroça, lá onde eram feitas essas peças teatrais, tá certo? Vamos, então, falar aqui de baixo. A peça, ela costumava gerar em torno de casais apaixonados. Então, geralmente, era em torno de casais apaixonados que sofriam a influência da sociedade. Então, ela contava, igual eu falei pra você, de casais apaixonados, por exemplo, vamos dizer, de uma pessoa que era apaixonada por uma mulher que era casada, né? E que sofria as influências da sociedade. Ou seja, o que a sociedade achava certo, o que a sociedade achava errado, o que não deveria acontecer. E aí, essas pessoas faziam teatro com essa base e elas tinham a responsabilidade de criar o humor. Então, essa peça, ela tinha que sempre trazer o humor. Porque isso faz com que as pessoas também quisessem parar lá na feira, nos comércios, e assistir aquela peça, né? Até hoje, se a gente coloca alguma coisa que tem humor, que faz a gente rir, as pessoas realmente param e vão assistir aquilo que a gente tá fazendo, né? Então, olha só. O que que eu vou querer pra vocês de atividade de casa? Eu quero que vocês façam uma pequena peça teatral. Agora, como? Eu não quero que vocês façam a peça e me mandem, não é isso? Eu quero que vocês façam o roteiro dessa peça. Como é que vocês vão fazer o roteiro? Vocês vão fazer as falas, ao contrário do que era antigamente. Antigamente, a gente tinha o quê? Um rascunho do que se faria. Eles não tinham as falas, né? De cada personagem. Vocês vão fazer uma história curta, qual que vocês quiserem, falando sobre o que vocês quiserem. Mas só que vocês vão fazer as falas. Então, vocês vão começar contando a breve história sobre o que que gira a tua história, sobre o que que gira teu teatro. E depois você vai colocar as falas dos personagens. Lembrando que na tua peça vai ter que ter o doutor, que é o intelectual pedante, certo? Vai ter que ter o pantaleão, que é rico e mesquinho. Vai ter que ter o alerquim, tá? Dando esse ar alegre, né? Na sua peça. E aí você vai fazer a peça com os personagens do Renascimento, porém, você vai fazer as falas. Depois a gente vai ver esses personagens, essas peças de vocês. E quando a gente voltar, a gente vai colocar os colegas para encenar a melhor peça que foi criada aí na sala de vocês. Tá certo? A gente vai fazer uma encenação rápida lá na sala de vocês. Agora, prestem atenção nas características dos personagens, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que ninguém aí esteja com problema de saúde, né? E se alguém estiver, nós pedimos a Deus que proteja para que nada de mal aconteça a nenhum de vocês, certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus proteja sempre.